Pessoal que segue o canal aí, Garoto do Sertão Pra quem acha que ele sumiu, ele tá aqui, ó O nosso figura, Thiago Galera, a gente tá planejando aí pra fazer um canal de... Assim, pra Thiago, o novo canal dele Ele ainda vai saber o nome Então assim, Garoto do Sertão Aí pronto, é assim, eu tenho o meu canal aqui, Garoto do Sertão E Thiago também vai ter o dele Aqui era nós dois num canal só E agora cada um vai ter o seu Ele vai participar mais eu, no meu E eu também vou aparecer no dele Então não vai mudar nada, só vai mudar o nome Quero apresentar aqui pra vocês, ó Um casal de lagarto preguiça Calanço cego É esse lagarto aqui, galera Thiago disse que se morder o cabo, o cabo fica cego também, ó O cara fica cego É que nem Tiringa disse, o cara fica cego e cego Ó galera, a gente tá aqui com o casalzinho, ó O macho Esse escurão aqui, ó Esse escurão que tem essas duas pintinhas aqui, ó O macho, calango cego, viu o nome disso aqui Lagarto preguiça Lagarto tapa vento Tem vários nomes aqui No nosso sertão E esse outro aqui é a fêmea, ó Ela é mais clara E o macho é mais escuro Thiago, como é que tu consegue identificar qual macho é a fêmea? Não tem corra não? Esse bicho O que? Não tem a corra beijada A trouxa dele não A trouxa? Tem não Tem, tem Tem? É por causa que se eu apertar aqui, ó Aqui na cloaca Aí sai pra fora A trouxa dele Mas eu não vou apertar não? Porque às vezes pode ter algum comentário aí Que vem me criticar Então galera Esse bicho aqui, ó Ele não tem veneno O pessoal fala que se ele morder o cabo O cabo fica seco O cabo fica cego Eu achei a melhor testa aí Não é verdade não? Não, isso aqui não Isso aqui é assim, ó Isso é o povo que inventa Um exemplo Antigamente Os mais velhos Tinha medo De que os seus filhos Saíssem pelo mato Pegando qualquer bicho Aí eles inventaram essa história Aqui, ó Aquele bicho ali Se morder Fica seco Fica cego Você morra aleijado Inventaram essa história aí Pra as crianças terem medo Mas na verdade Esse bicho aqui não causa mal a ninguém, ó Isso aqui é só um controlador da natureza Comedor de inseto O bichinho não faz mal a ninguém, não Casalzinho aqui, galera Devolver pra natureza, né Primeiramente Já apresentei pra vocês Eu não sei a idade desses bichos Mas já tô na fase adulta É um casal Eu achei um Tiago achou o outro Ô Tiago, não calando que você gale Tiago disse, ô outro ali Eu sei que ele tava mentindo Mas é verdade mesmo Eu menti, vai ver Vai Tiago, pega um aí Não, pode pegar Você não mordeu Ó galera Pela primeira vez Tiago vai pegar num bicho Que ele teve medo Esse bicho mordeu Eu achei Ele não mordeu eu Ou é que tu achou mordeu Vai, vai Tiago Mordeu os cárcicos Você te ocupa Sem tremer Agora passa o outro também Vai, bicho é É bonitinho Vem, bicho assim Isso aí é mágico O mais bonito é a fêmea, né Agora o macho é fake Só uma peça Então galera, aí Pera, deixa eu tirar Vou dar a câmera É um no meu corra aqui Ó Cada um com o seu Então vamos colocar ele de volta Num lugar que a gente achou Então vamos lá Tiago Bota ele lá Pra nós filmar Colocando ele de volta Na natureza Aí ó A fêmea foi, né A fêmea foi Agora eu vou introduzir o macho O macho também foi Ó Pronto O casalzinho tá livre aí Vamos reproduzir E é isso aí Deixa o seu like Se inscreve no canal E é isso aí galera Serve aí no outro canal Aí também Se inscreve no canal Do Marcos aí Garoto do Sertão A gente vai ter o canal Embaixo na descrição Eu não sei o nome Que eu vou colocar no canal Mas se Deus quiser Logo logo vai ter vídeo Nosso aí Junta aí Beleza É Vai ter dois canais Um pra nós preservar E outro canal Pra nós brincar Fazer brincadeira e tudo É isso aí galera Tamo junto É isso aí É isso aí